Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Horizon Zero Dawn. Pô, Léo, mas você já não acabou esse jogo? Já não finalizou? Já, já finalizei. Mas tem várias missões secundárias, tarefas, várias coisas ainda pra eu fazer nesse jogo. Eu ainda não tinha mostrado esse traje pra vocês, um traje novo aí que eu adquiri bem bonito, aliás, parece uma cigana, né? A Eloy tá parecendo uma cigana com esse traje, mas o traje é bonito, o traje é bacana. E já sabe, né? Chegou no vídeo, já deixa o seu like, já clica aí no gostei, clica no joinha. Não vai deixar pro final do vídeo, senão você esquece. Inscreva-se no canal, claro, Consoles e Jogos Brasil, ou CJBR, lembrando que eu sou Léo, ou Engileo, ou Leonardo, pode me chamar da maneira que você quiser. Então aqui é a pedreira, o pessoal, além de metal, eles usam pedra também, eles tiram pedra aqui da pedreira e pedras grandes, hein? Eu acho que esse pessoal aí vai construir uma pirâmide. Olha só, com as pedras deste tamanho, vamos investigar aqui, barril ali, o que é isso aqui também? Um monte de barrilzinho de flama, pro pessoal explodir a pedreira, contém explosivos, mais um monte de coisa ali, ai Jesus. Vamos lá, tô achando que isso aqui daqui a pouco vai explodir, deve ser uma armadilha pra mim. Bom, vamos continuar investigando aqui, pegar tudo que tem pra pegar. Eita nóis do céu, isso aqui tá estranho, hein? Isso aqui tá muito estranho. Eita nóis! Que que é isso? Elimine a britadeira, eu tô lascado. Bem conveniente a britadeira na pedreira, né? E eu estou aqui com um arco novo, que eu comprei também, que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Com esse arco novo, eu tenho essas flechas lacerantes, que eu tiro a blindagem do inimigo, tá vendo? Que eu tô tirando toda a blindagem, olha como cai fácil. Então a flecha que eu jogo, ela dá praticamente um pulso sônico ali, e desmonta, vai tirando toda a blindagem do inimigo. Dano que é bom, ela não dá muito não, né? Olha lá. Dano que é bom, não dá muito não, mas tira bastante a blindagem. Talvez seja um arco bacana pra você usar de início. Você usa o arco, tira toda a blindagem, o inimigo fica mais vulnerável, e depois você ataca de outra maneira. Vamos ver se dá certo isso aqui, vai. Nossa, vamos tirar toda a blindagem, porque dano mesmo que é bom. Caramba, mas não acaba a blindagem desse cara, não? Eu tenho mais flechas aqui, eu tenho três tipos de flechas diferentes, e eu vim aqui direto, sem recuperar as plantas medicinais. Eu não tenho quase nada de planta medicinal. Eu venho aqui praticamente do último vídeo que eu fiz pra vocês, que eu fui pra um confronto complicado contra Hades. Aliás, foi muito legal como terminou o jogo, se você não viu, tá aqui no canal. Dá uma olhada lá, Hades lá, ele sendo aprisionado e tal, um negócio bem estranho. E eu vou ter que trocar aqui pelo meu arco antigo, porque esse arco aqui não tem condição não. Aqui eu preciso de umas flechas de fogo, preciso de umas flechas de pontadura, porque do jeito que tá aqui, tá complicado. Ah, depois eu acerto, depois que ele entrou na terra de novo? Aí não adianta mais, né? Então eu achei bem bacana como o Silem lá pegou o Hades, porque ficou um negócio meio lanterna vermelha, você não achou? Será que ele vai ser o primeiro lanterna vermelha? Será? Não, eu achei que ficou um negócio bem legal. Se você não viu esse vídeo, você tá perdendo um baita de um vídeo. Bom, tá difícil derrotar? É difícil, né? Nós temos diversas máquinas aqui, e dentro... Ah, e funciona! Eu tava usando por usar, não achei que ia funcionar não. Mas consegui prender ele, o esquema agora é atacar a bomba, vamos ver se vai... Olha ele preso lá, ele tentando sair. Sai aí, malandrão! Você não é espertão? Ai, meu Deus do céu, conforme eu... Ah, ainda tem blindagem? Não é possível, gente. Que não acaba a blindagem desse bicho, pelo amor de Deus. Olha só, blindagem que não acaba mais. Bom, então eu estava falando pra vocês que nós temos diversas máquinas aqui, mas tem três máquinas que são particularmente complicadas, que na minha opinião, são as três máquinas que se destacam, por serem as máquinas mais difíceis. Você vai falar assim, ah, tem o... As máquinas Faro, por exemplo. O Corruptor, o Corruptor pra mim é mole de derrotar. Tem o Arauto da Morte, que vai dar um trabalhinho, mas pra mim as piores máquinas, pelo menos as máquinas feitas por Efesto, vamos considerar então as máquinas feitas por Efesto e não as máquinas Faro, pra mim as piores são o Rock Breaker, que é esse aí, ó, o Britador, é o Tirânico e a Ave Tempestade. São as três piores máquinas que você leva mais tempo pra derrotar, são essas máquinas. É o Britador, o Tirânico e a Ave Tempestade. Curioso que cada uma trabalha num nível. Você tem o Tirânico, que trabalha no nível do solo, você tem o Britador, que se movimenta, trabalha sob o solo, embaixo do solo, e você tem a Ave Tempestade, que trabalha acima do solo, que ela voa. Curioso, né, você ter esses três planos aí de movimentação dessas máquinas, que são as máquinas mais poderosas aí do jogo. Bem legal. Vocês viram que eu usei a poção amarelinha, que recupera toda a minha vida, dá um extra de vida ali também, durante um certo tempo, eu não gosto muito disso aqui não, usei no desespero por usar, olha lá, já perdeu o efeito. Não acho que adianta muito não, ai meu Deus do céu. Lembrando, pra quem quer esse jogo, dá uma olhada lá na Evirtua, www.evirtua.com.br, a loja é super confiável, eles entregam em todo o Brasil. Pra você que não tem o seu videogame, um lugar bom pra você comprar pela internet, que vai chegar na sua casa, é a Evirtua. Dá uma olhada nesse endereço que eu adquiri meus consoles lá, meus jogos também, costumo adquirir lá na Evirtua. Ô bichinho difícil de morrer, e o que eu tô usando de poção aqui também, vou te falar um negócio, viu? Eu não deveria ter pego esse traje, esse traje não é muito bom, eu peguei pra mostrar pra vocês. Esse é um traje nível médio, eu tenho três níveis aqui, de trajes, de armas, etc. Então eu tenho o nível básico, o nível médio e o nível mais avançado, pra trajes e armas, por exemplo. E esse traje aí é do nível médio, não é grande coisa, mas é um traje bonito. Então é um traje que eu quis trazer, quis mostrar pra vocês que é um traje bonito. Posso fazer um próximo vídeo, tem mais missões secundárias aí. Eu tava lendo lá, porque conforme você coloca pra selecionar as missões, tem umas missões bem legais aqui. Eu fiquei curioso com essa, pra saber o que ia acontecer, mas tem outra missão bem legal, e pela descrição ela parece ser bem legal. Vamos ver se ele cai nessa armadilha aqui. Se vocês quiserem, deixa o like aí no vídeo, não esqueça, pra eu saber que vocês querem que eu traga mais vídeo do Horizon Zero Dawn. Vamos lá, meu filho, morre aí que tá difícil o negócio, eu tenho que ficar trocando aqui, né, entre as coisas. Então tem que ficar pegando uma hora flecha, pegando outra hora bomba, outra hora eu pego a armadilheira, outra hora eu pego a laçadeira, cada hora você pega uma coisa, você fica alternando o tempo todo, fica recarregando a sua munição. Então você tem que ter até uma boa agilidade aqui. Ah, caiu, né, na armadilha. Não deu pra perceber se deu muito dano, mas ela caiu lá, ó. Pelo sim, pelo não, coloquei outra armadilha. Vamos ver se vai funcionar aí. E você que tá inscrito no canal, não esqueça de ativar o sininho, tem um sininho aí. Não esqueça de deixar o sininho ativado pra você ficar por dentro das novidades. Vai pro... Não morreu, gente? Para? Como assim não morreu? Ah, morreu. Ele morreu de efeito retardado. Ele morreu na hora que tava afundando, ele saiu lá, igual uma prancha de surf, quando afunda na água. Saiu, loucona. Achei uma lente do britador, que beleza. É britadeira, não é britador. Fale novamente com o chefe da pedreira. Ah, agora eu vou ser o chefe, né? Na hora de vir aqui derrotar o bicho, você não quer não, aí você não é ninguém. Mas na hora que eu derroto, aí fale com o chefe, aí você é o chefão, você é o todo poderoso. Beleza, não tem problema não. Eu vou subir aí pra falar com você, meu filho. Eu tinha iniciado essa missão fazia tempo, tinha comentado com vocês, né? Você vai andando, vai iniciando as missões, as missões secundárias, e aí você faz a missão a hora que você quiser. Então terminei o jogo, e agora que eu tô indo aqui pra fazer umas missões aí, as missões que faltam. Então tem muita coisa, fora a campanha, fora a história do jogo, ainda tem muita coisa pra você fazer neste jogo aqui. Pronto, já recuperei minha munição, vambora falar com o chefe. Geralmente eles são melhores que isso. Jamais vi uma máquina como essa. nem uma caçadora assim. Pegue aqui. É do nosso estoque. Mas ninguém vai dizer que você não fez por merecer. E você vá com a luz, amiga. Especialmente se for lutar com coisas que saem do chão. Ah, você vai gostar. É um espetáculo e tanto. Sangue na pedra é o nome da missão que eu acabei de concluir. E eu já ouvi a voz desse chefe aí em algum lugar. Em algum lugar. Algum desenho. Não sei se no Chapolin também. Eu conheço esse dublador aí de algum lugar. O cara que faz a voz desse chefe aí com quem eu falei. Bom, eu marquei ali uma máquina porque eu gostaria de mostrar pra vocês. já que eu terminei a missão rapidamente não deu pra gente ver direito ali o funcionamento da flecha lacerante. A flecha lacerante tem essa função. A função justamente de remover armadura. De remover blindagem. Remover proteção. Olha só. Bobina lacerante. Que beleza, hein? Tá aqui. Vamos colocar ela aqui. Bacana. Esse é mais um arco. Cada arco Isso é curioso também, né? Cada arco ele tem suas flechas específicas. Então eu não posso usar a flecha de um arco no outro arco, por exemplo. Eu não posso usar uma flecha de fogo nesse arco aqui, por exemplo. Eu não posso. Então cada arco tem as suas flechas específicas. Ah, aqui tem florzinha medicinal, né? Tô precisando demais de florzinha medicinal. E já tá acontecendo um combate ali na frente. Tão vendo? O pessoal já tá lutando lá, ó. Tem alguém lutando. Já tá acontecendo um combate ali na frente. Osso de raposa. É difícil. Eu tô atrás de pele de raposa. Pele de raposa é difícil achar pra caramba. Ah, eu queria mostrar pra vocês como derrotar a máquina. Os caras já derrotaram a máquina. Vocês são os nós cegos mesmo. Só de raiva também eu vou roubar as peças da máquina aqui. Não mandei vocês derrotarem ela. Pronto. Peguei todas as peças. Eu vim aqui derrotar a máquina. Os caras derrotam a máquina por mim. Na hora que eu preciso que alguém derrota, ninguém derrota. Agora que eu quero mostrar o derrotando, os caras vêm aí derrotar a máquina. Ah, mas eu vou te falar um negócio. Lady Murphy também impera no universo, hein? Tudo que é pra dar errado, tudo que tem a possibilidade de dar errado, dará, né? Opa! Alguém já me viu e é um vigia. Ótima oportunidade pra mostrar a flecha. Olha só. Peraí que não é essa, né? Flecha de precisão. Flecha lacerante é essa aqui. A roxinha. Roxinha porque ela é a do arco mais poderoso. Senão ela nem seria roxinha. Pronto. Olha lá que bacana. Ela explode, né? Mas dano mesmo eu não consigo ver o dano lá. Ele só tira a blindagem. Eu não sei se eu vou conseguir derrotar alguma máquina com essa flecha. Vamos ver se vai dar certo. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, meu filho. Ele tá me procurando. Dá ainda. Ah, ele cai. Aí eu posso dar um ataque aqui quando ele tá caído bacana. Então funciona pra isso também. Pra você destabilizar derrubar a máquina e aí você ataca quando ela tá derrubada e você mata. A flecha em si não mata. Não dá quase dano. Mas aí você derruba o cara e depois que a máquina tiver sido derrubada você vai lá e dá um ataque crítico. Deixa eu pegar aqui mais umas plantinhas. Tô curioso ali porque eu vi umas máquinas ali atravessando. Eu já ia parar esse vídeo e ia terminar já. Mas eu nunca tinha visto as máquinas assim lindas. Mas essas máquinas aí é carapaça, se eu não me engano. Essa máquina atravessando a pontinha assim. Jesus. Parece até que tão dominada, né? Por falar em dominada vou eu dominar essa máquina. Então porque essa máquina é complicada. É difícil derrotar ela. Eu vou tentar. Ainda tem várias ali do lado. Então o que eu vou fazer? Só vou controlar ela aqui. Peraí, me aproximar. Agora sim, pronto. Só converter essa porque essa aí ataca as outras aí eu fico despreocupado fico sossegado da vida. Olha só, é difícil. E ela carrega recursos. Ela é uma máquina para carregar coisa mesmo. Nossa, já derrubei tudo ali da máquina. Então ela carrega recursos ali em cima dela. É interessante você destruir essas máquinas. Cadê outra que eu dominei? Ela não vai fazer nada não, meu filho? Nossa, até que funcionou, hein? Até que essa flecha lacerante agora funcionou. Bacana. E basicamente hoje era isso que eu queria... Olha, caí. Derrubei o negócio ali que ela armazena as coisas. Derrubei e deu ataque crítico, matei. E é isso aí que eu queria mostrar para vocês, meus amigos. Vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.